Olá, o UFPB Acontece está no ar. Será realizado hoje na UFPB o 2º Sarau Além da Letra. O evento é organizado pelo grupo Crew UFPB. Quem tem os detalhes é o repórter Cristiano Sacramento. A Crew UFPB é um movimento estudantil cristão que está presente em diversas universidades pelo mundo e aqui na UFPB não é diferente. Para falar do 2º Sarau Além da Letra, nós estamos com o estudante de filosofia Lucas Martins que também é um dos líderes da Crew aqui da UFPB. Lucas, o que vai acontecer no evento? Basicamente, a 2ª edição do Sarau Além da Letra, como todo sarau, é um momento que vai reunir diversos estudantes que gostam de arte, que gostam de poesia, de música, de teatro, onde cada um vai poder apresentar um pouquinho do que sabe, um pouquinho do que prefere. E aí, o barato é que o nosso sarau, o título do nosso sarau é Além da Letra, porque a gente entende que a arte vai além do que se pode ver, além do que está escrito, ela tem um sentido em cada entrelinha que está ali. Então, a gente, além de recitar a poesia, a gente vai tentar dar uma explicada, ter um bate-papo, um momento de conversa sobre isso. O Sarau Além da Letra é um momento onde a gente também vai poder descontrair, conhecer gente nova, fazer novas amizades também com pessoas que têm o mesmo interesse, e assim por diante. Esse é o nosso objetivo. E quem pode participar? Então, qualquer pessoa que queira participar, esteja à vontade para nos conhecer, querendo expor alguma arte ou falar alguma poesia, ou não necessariamente, pode ir só para assistir junto com a gente mesmo. O evento acontece nesta quinta-feira, aqui na Praça do CCSA, Campos 1 da UFPB, em João Pessoa, a partir das 5h30 da tarde. O UFPB acontece e fica por aqui. Até mais!